Salve, saúde, família! Tudo bem com vocês? Um recado rapidinho antes de começar o vídeo. Quer aparecer aqui no canal? Manda o link lá no Insta e o tempo que aconteceu. Ótimo vídeo pra vocês! Tamo junto! Vem aqui pra calçada, vem aqui pra calçada. Mão na cabeça. Você é apelitado? Não, senhor. Mota em guia? Não, senhor. Ela é bob. Comprei ela bobzinha. Você tem passagem policial? Não, senhor. Se sua moto é bob, por que você anda com ela sem retrovisor? Não, senhor. Eu comprei ela aqui quinta-feira. Aí o retrovisor dela eu tirei. Eu trabalhava de coveiro. Antes eu comecei no Lava Jato e lá no Lava Jato eu tirei tudo pra lavar. Olha, pode levar pra lá pra falar. Tirei tudo pra lavar, senhor. É no meu celular do Lava Jato. Você tá pra ser feliz, senhor? Você já bebeu hoje? Não. Não bebeu nada? Nada, nada. Fala a verdade, cara, senhor. Por que você tá com o seu olho tudo vermelho aí? Porque eu tava dormindo, senhor. Onde eu bebei? Onde? Acordei saqueado hoje. Aí tava vindo embora pra casa. Só isso, só isso. Tava na onde? Hã? Tava na onde? Na casa de umas amigas vindo. Checou ele, mano? Tô checando. Tá lento. Tô checando aqui. Tirei. Tem alguém habilitado pra vir buscar essa moto aí? Ô senhor, eu sei que a moto é terrasse por causa dos adesivos e tudo mais. Ainda mais por causa do centrovisão, mas eu tava só indo pra cá. E você não tem habilitação, você não tá entendendo? Você não tem o direito de andar na rua. Sim. Todo mundo pagou uma etapa. Sim, senhor. Pra poder tirar sua habilitação. Aí você quer do nada, assim, sair andando? Eu tô começando agora, senhor. Essa daí é minha primeira moto. Olha pra lá. Essa daí é minha primeira moto. Vai dar um enquadro aqui, ó. Boa tarde. Tô com uma na cabeça. Tô com uma na cabeça. Tô com um enquadro aqui, ó. Tô com uma na cabeça. Baixa a mão. Abre que essa mão. Eu sei. O que é isso? Carlos, é? É Carlos e o Anderson 0,38 Valeu, obrigado e boa tarde O aplicativo aqui não estava nem abrindo O aplicativo não estava nem abrindo O digital estava nervoso Não, mas eu tinha que mostrar, né? Mas ele consultou, pode subir a senhora aqui mesmo Ah, foi mal, desculpa Enquadro, galera Não passou na carcola, não, até tirou foto Ou acaba com o chiqueiro É, pô Posta aí, Joe, posta, posta lá Vai lá, vai lá para a calçada E aí E aí . 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 Tiração, hein, meu? Aí é tiração, hein, senhor Estão vindo para a loja e eu tiro É, 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 bora Ah, ah, ah Ti, fuga Ha, ha, não deu É, 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 é É, 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 é É, 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 é É, 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 é É, 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 é É, 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 é Você trabalha, você faz o que? Eu trabalho com a Reinaldo Você vai tirar a namorada dele? O que é esse chabuzão? Oi? Oi não, senhor policial Se você não entendeu O que é esse chabuzão da Reinaldo? Tu tá acordado O rapaz de idoso que mora por aqui Tá dormindo Certo? E vai ligar por aqui, a pouco vai cair as ocorrências aí De bota, fazendo barulho e tal O rapaz de gente vai ligar Você entendeu? Tu tá acordado essa hora As pessoas estão tudo dormindo Certo? Isso aí eu levo pro pátio satanato Por causa disso Vinga Vai querer? Não Não Tá marcadinho Se eu vier essa moto de novo Sem abafador Sem escapamento original Agora eu vou levar pro pátio Sem dúvida Vou levar Desculpa pra mim não Tem que pedir desculpa pra sociedade Entendeu? Eu me reporto pra eles Que eles vão ficar ligando aí Enchendo o saco da polícia Por causa disso aí Não tem necessidade disso aí Entendeu? Pra achar bonito Não tem necessidade de atrapalhar o que chega do povo todo pra cá dispensando Tô liberando Tô liberando Tô liberando Número Tô liberando Fica Tô liberando Tô liberando Fica meu velho, nem chegando perto da minha moto o lado bom de sua mulher deixa pra onde ver pra onde ele vai, que ele saiu daqui, aí foi o balão na praça e voltou pra aqui é mais na frente é vamos ver qual é a dele diz teu nome, jogador sim a gente já tá aqui de extra pra fazer valer encosta aí cidadão eita só vim botei esse carro pra alinhar alinhar como acerto? é alinhar, mecânico de carro é mecânico de carro tu trabalha onde? onde é a oficina? ali perto do na frente do cesto você é o bio, né? é pode deixa só a gente terminar aqui a abordagem beleza mas é trabalhado é trabalhado a mala abre só a mala aí, macho a abordagem, irmão normal é pra segurança de vocês mesmo a abordagem não, você aperreio não a gente tá só trabalhando aqui tá é, a gente sabe, irmão ele disse valeu, vai lá bom trabalho aí eita, peixe opa Opa Estou? Estou, rapaziada Nossa, tomei uma multa de eliminador Mas está bom, cara Até pedi obrigado aos policiais Por não ter levado a moto para o pátio Isso é louco Mano, o meu eliminador estava para cima Mas nem foi de propósito Eu fui conferir e o bagulho já estava para o alto Só que nós tinha acabado de passar pela viatura Aí foi triste Mas está bom, mano Fazer o que? Pelo menos eu não vou perder a moto Vamos de marcha Parei, troquei ideia, na moral, de boa Não devo nada A moto está em dia, minha habilitação está em dia Só trocar uma ideia e marcha, mano Recentemente eu instalei os piscas de LED Das novas motos Honda na minha Star 660 2018 E ficou aquela questão É ou não proibido utilizar a pisca de LED Ainda mais esses que são o modelo original Fabricado pela própria Honda Foi até engraçado que eu estava gravando o vídeo de fundo E eu acabei passando na Blitz Eu já estava com uns piscas de LED da Twist Estava até atrás desse carro preto aí Tentando ficar mais de boca Eu queria passar direto Eu não queria parar na Blitz Só que eles me viram Aí já chamaram Aí eu fui entrando na Blitz Os guardas super gente boa Tranquilo Graças a Deus não era nem um fiscal chato Bom dia Tranquilo Então foi super de boa Até perguntei se era só lei seca Mas disse que era tudo E o pisca eles não falaram nada Só lei seca hoje Tudo geral Valeu Ele disseram que era geralzão Mas só puxaram a placa Viram que a moto estava em dia Tudo certo Aí liberaram E aí gostou do vídeo? Não esquece de se inscrever Deixar aquele like E também comentar E lembrando Quer aparecer aqui Vai lá no insta agora Manda o link do vídeo O tempo que acontecer Que com certeza ele vai estar aqui É isso aí família Estamos juntos E até o próximo vídeo Tchau